A Comissão de Agricultura realizou um debate sobre a necessidade de ampliar a infraestrutura para a captação e armazenamento de água em Santa Catarina. 34% dos municípios do estado estão em estado de atenção por conta da estiagem e a produção rural é bastante afetada. A deputada Luciane Carminati, que solicitou o debate, destacou a chegada ao Parlamento do projeto de lei do Poder Executivo, que destina 100 milhões de reais para o enfrentamento da seca. Mas ressaltou que os deputados precisam conhecer os projetos do governo nessa área. Eu visitei vários municípios nesse período do dia 24 de março para cá, vários municípios no oeste catarinense e em todos eles a pauta padrão era a estiagem. Em cada município, deputada, o que vocês estão fazendo sobre a estiagem? O secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, fez uma apresentação de todos os programas da pasta para melhorar a oferta de água. De acordo com ele, serão investidos 1 bilhão e 700 milhões de reais para ampliar a estrutura de distribuição de água e preservar mananciais, oferecendo linhas de crédito para a construção de sistemas de captação, armazenagem e distribuição. O produtor que precisa, nesse momento, fazer investimento na área de reservação de água na propriedade, sejam açudes, sejam poços artesianos, seja em reservatório ou seja em recuperação de nascente, ele deve procurar o escritório municipal da IPAGRE. Todos os técnicos da IPAGRE já receberam capacitação nesse sentido. Em relação aos programas, nós vamos estar aumentando o valor do subsídio para que todos os produtores possam realmente fazer esse investimento. O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Bulligon, destacou a modernização do sistema de outorga da água e os investimentos de quase 2 bilhões de reais que a CASAM está fazendo em todo o Estado para ampliação da rede de captação, tratamento e distribuição de água. Durante mais de uma hora, os deputados puderam tirar todas as dúvidas sobre os programas oferecidos pelo Estado. Eles pediram que o Poder Executivo dê mais atenção ao pagamento de compensação ambiental para os agricultores que preservam mananciais. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado José Milton Schaefer, quer a criação de uma diretoria dentro da Secretaria da Agricultura que trate da conservação do solo e armazenamento de água para que as propriedades rurais estejam sempre preparadas para enfrentar a estiagem. Só tem uma saída, é preparar as propriedades, elas se prepararem para a estiagem. Assim como acontece já em alguns países, como a Austrália, em que as propriedades são todas preparadas para um período de estiagem e tem uma produtividade igual a nossa, eu creio que a Secretaria da Agricultura precisa ter instrumentos de políticas de planejamento permanente nesse sentido. Na mesma reunião, os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado João Amin que permite a restaurantes e estabelecimentos similares a compra de pescado fresco, direto do pescador artesanal, desde que haja inspeção sanitária. A matéria segue agora para a Comissão de Pesca e Aquicultura. A matéria segue agora para a Comissão de Pesca e Aquicultura.